Música Hoje nós vamos meditar sobre São José e a missão dos anjos. Os anjos, definem o catecismo, são puros espíritos que Deus criou para sua glória e seu serviço. A glória e o serviço de Deus é, pois, a missão dos espíritos celestiais. Para que foi criado e predestinado São José? Para ser na terra a imagem do Pai Celeste, o Pai adotivo do próprio Deus e esposo da Mãe de Deus. Os anjos, eles nos guiam, protegem e os coros angélicos estão a serviço do Senhor. Não é São José o guia poderoso de nossa vida, como foi de Jesus? Os anjos têm a visão e o serviço de Deus. São José teve a intimidade do Filho de Deus humanado e o serviu longos anos do presérbio de Belém aos dias da pregação do Evangelho. Nenhum anjo foi tão familiar de Deus. Podia dizer São José o Senhor, meu Deus, quando tomastes a forma humana para nos remir, depois de Maria, vossa mãe, e mais que vossos anjos, eu tive a incomparável felicidade e honra de vos servir. Tivestes fome e sede e vos dei de comer e beber com o suor do meu rosto. Não é realmente superior, mais eficaz e poderoso o ministério de São José do que dos anjos? Peçamos ao patriarca São José que nos obtenha a graça incomparável da salvação eterna pela fidelidade ao serviço de Deus na terra. Invoquemos o nosso anjo da guarda para que nos ajude a honrar o nosso grande e santo protetor São José, que é também príncipe dos anjos e arcanjos. José do Egito, figura de São José, foi constituído príncipe com todos os poderes sobre os demais súditos e faraó. São José fora constituído também no reino de Deus o grande príncipe e lhe foram dadas as maiores e mais extraordinárias prerrogativas que o fizeram o príncipe sem igual, acima de todos os súditos do rei, dos reis depois de Maria, rainha dos céus e da terra. E nesta singular e privilegiada missão, quem pode contestar a supremacia de São José sobre todos os anjos e coros angélicos? Eis a glória de São José ter tido uma missão maior do que a dos anjos e dos coros angélicos. Rezemos juntos a oração do Lembrai-vos São José. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho a vossa presença. A vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai Adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.